Hoje o nosso encontro é com o pastor Mike Bickle, que é líder e fundador da Casa Internacional de Oração em Kansas City, nos Estados Unidos. Um ministério que há mais de 18 anos vem realizando oração e adoração ininterruptas, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Primeiramente, é um prazer e uma honra para o Portal Guia me recebê-lo conosco. A Casa Internacional de Oração, embora tenha sido fundada nos Estados Unidos, tem uma relação muito especial com os brasileiros. Gostaríamos de saber o que você enxerga no Brasil. O que estamos fazendo em Kansas City é um ministério focado, agressivo de adoração e oração. Temos 700 membros de staff. O trabalho deles, tempo integral, é adorar e orar durante o dia. É como o Rei David, que tinha 4 mil cantores e músicos, tempo integral, trabalhando para ele. Você vai encontrar isso no livro de primeira Trônicas. Eles eram chamados Levitas. E em Kansas City, nós temos 700, principalmente cantores e músicos, que cantam e oram durante o dia. E em Kansas City, nós temos 700 fazendo isso em tempo integral. A maioria, cantores e músicos que cantam e adoram durante o dia. E temos feito isso sem parar por 19 anos. A música e a adoração nunca parou nem por um minuto nesses 19 anos. Através do dia, noite, dia, noite, dia. E nós temos transmissão ao vivo e as pessoas no mundo todo nos assistem e acompanham. Eles assistem quando a oração e a oração misturam junto e a adoração noite, dia, noite, dia. E nós oramos por avivamento. O rompimento do poder do Espírito Santo. Para a igreja ser renovada e muitos não cristãos serem salvos. Nós acreditamos que o maior avivamento da história está para acontecer. E nós oramos pelo Brasil muitas vezes. Porque nós acreditamos que há um grande chamado nessa nação. Mais do que avivamento no Brasil somente. Eu acredito que o grande avivamento na história do Brasil também está para acontecer. Mas é mais do que isso. Eu acredito que a igreja brasileira vai tocar as nações da Terra muito mais do que as pessoas imaginam. Estão em Kansas City. Que é a cidade que fica no meinho, no centro da América. A América é desse tamanho. Nós estamos bem no meio. Mas nós temos uma empolgação verdadeira e real sobre a igreja no Brasil. É por isso que oramos pelo Brasil. Temos programas de treinamento em português. Temos vários programas de treinamento online em português. Porque nós acreditamos que algo muito dinâmico vai acontecer com jovens nessa nação. Eu acredito que o Brasil agora mesmo tem uma unção de adoração maior do que qualquer outro país no mundo. Eu encorajo os jovens. Para se juntar aos grupos de oração da sua igreja local. Essa é uma hora muito importante para os jovens orarem juntos. Mas junto com música. Música e oração juntos os jovens fazendo. Porque o Senhor está escutando bem de perto. Ele vai fazer muito mais se o povo dele pedir. E a razão porque colocamos música e adoração com oração. Faz da oração muito mais dinâmica. Porque nós temos o aspecto profético e espontâneo da música. Muitos momentos de canções espontâneas e de momentos proféticos espontâneos. E eu acredito que o Brasil foi feito para isso. Eu acredito que os crentes no Brasil serão os melhores no mundo fazendo isso. Então é empolgante para nós estarmos engajados juntos com vocês. Você acredita que o avivamento está relacionado apenas à manifestação do poder de Deus especificamente? Ou há algo além disso? Eu penso que o avivamento tem vários importantes componentes. Para entender o avivamento eu tenho que olhar para o passado para ter entendimento. Temos exemplos no livro de Atos. Mas achamos exemplos na história da igreja também. E há princípios importantes que aparecem em ambos lugares. Há uma manifestação soberana do poder do Espírito Santo. Mas tem uma participação humana também. De alguma forma, Deus está esperando para a igreja orar. E de alguma forma, a igreja está esperando para a perfeita hora de Deus romper na história. É um mistério, de certa forma. Porque é parcialmente a nossa resposta e, no entanto, a soberana liderança dEle. E há uma maior manifestação do poder de Deus na vida das pessoas. Quando os corações se tornam mais inclinados para Jesus. Muitas pessoas são salvas. Muitos cristãos renovam o amor deles e andam no primeiro mandamento com o amor de todo o coração. Sim, a igreja é renovada pela presença manifesta de Deus. Grande número de não-crentes aceitam Jesus pela primeira vez. Curas físicas acontecem. Miracos acontecem na vida familiar, nos negócios e em todo tipo de situação da sociedade. A atmosfera espiritual de uma cidade e de uma região literalmente muda. O que eu quero dizer por isso é que na esfera invisível, quando oramos e Deus estende a sua mão em avivamento, há mais liberação de anjos no mundo invisível. Demônios são obrigados a recuar. Então o poder e a atividade destrutiva deles é impedida, bloqueada. O Espírito Santo se move em uma glória de manifestação maior. E afeta nosso coração. Pode afetar nosso corpo em cura, nossas finanças, nosso ministério. Tendo ideias proféticas e ideias para o mercado de trabalho, para a mídia, para o ministério. Ideias divinas vêm, quando o Senhor está se movendo no meio do Seu povo. E tem outros aspectos também. É uma hora gloriosa em uma nação quando o avivamento é liberado. Em direção oposta ao avivamento, muitos cristãos enfrentam uma certa frieza espiritual em um momento da caminhada. Como as pessoas devem lidar com esse estágio de frieza espiritual? É muito comum para crentes terem estações de frieza e fraqueza nas suas vidas. Eu tenho sido um pastor por 40 anos. E eu tenho buscado o Senhor mesmo por 40 anos. Mas eu já tive estações de frieza ou de fraqueza nesses 40 anos. E eles me preocupam sim. Mas eu tenho boas notícias. Eu descobri como recuperar. E eu sinto a presença novamente. E eu sinto conexão. Então, algum tempo passa. E aí eu me sinto desanimado um pouco de novo. Então, quando eu falo com jovens, eu mesmo entendo o desafio. É muito doloroso. Porque nós realmente amamos a Deus. Mas se nós não o sentimos, é difícil manter conectado. Então, eu dou para os jovens algumas ideias para eles abraçarem. Número um, nós precisamos ter uma visão correta da personalidade de Deus e do coração de Deus. Alguns pensam do Pai como um Pai bravo ou como um técnico de futebol irado. E ele está gritando e com um chicote na mão. Trabalha mais, trabalha mais. Me serve mais, me serve mais. E o Senhor diz, não, não, esse não é o meu coração. Não é quem eu sou. Eu sou um pai amoroso. E Jesus se descreve também como um noivo. Não se preocupem, homens. Isso funciona para nós também. Significa que ele quer conectar nessa área, num profundo nível no nosso coração. Mas ele é amoroso. E ele se deleita em se relacionar conosco. Isso são notícias fantásticas. Porque mesmo na nossa fraqueza, ele se deleita em se relacionar conosco. Muitas pessoas pensam na personalidade de Deus. Eles pensam que ele está, na maioria do tempo, bravo ou triste quando ele se relaciona conosco. Ele está bravo, para de fazer o que você está fazendo. Ou ele está triste. Eu estou tão triste sobre a sua frieza. Mas eu tenho boas notícias. Mas eu tenho boas notícias. Na maioria do tempo, ele está feliz quando ele se relaciona conosco. Ele vê a nossa fraqueza e ele sabe que isso nos causa dor. Mas ele vê o quadro maior. Ele diz, se você soubesse quem vocês são para mim. Se você soubesse o grande quadro para onde vocês estão indo. Vocês saberiam por que eu me deleito em me relacionar com vocês. Então, isso é o número um. Número dois. Nós precisamos de algum tempo, diariamente se possível. Talvez 15 minutos por dia, talvez 30 minutos por dia. Abrir nossa Bíblia. E lermos a nossa Bíblia para Jesus. E falar com ele de acordo com aquele verso. Não lemos apenas para informação. Nós lemos para conversação. Quando ele diz, eu te amo. Eu paro. Eu digo, obrigado, porque o Senhor me ama. Me mostre mais. Quando ele diz, me obedeça. Eu digo, eu alinho meu coração para obedecer. Se eu puder me ajudar. Eu transformo isso em uma conversação. Se você puder isso, fizer isso 15 minutos por dia. As vezes, as vezes, as vezes que você puder. Se você puder isso, fizer isso 15 minutos ou 30 minutos por dia. O máximo de dias que você puder. E terceiro. Você quer amigos que temam a Deus. Talvez eles não vão ser as pessoas mais empolgantes da sua escola. Talvez não vão ser os mais populares o tempo todo. Mas eles amam Jesus. Se torne amigos com Ele. Forme grupos assim. E em quarto. Envolva-se em estudo bíblico ou igrejas onde eles ensinem a palavra de Deus para mover o teu coração. Sim, na igreja você aprende coisas. Mas você também recebe inspiração e é tão importante também. Há muitas coisas que eu sei muito claramente. Mas é importante para mim ouvir isso de outros para me inspirar. E eu encorajo vocês então com essas quatro coisas. Muitas pessoas afirmam que não tem um momento específico de oração. Que elas caminham em espírito de oração enquanto fazem as suas atividades durante o dia. Mas você acredita que é importante a pessoa separar um tempo especialmente para ter um momento a sós com Deus? Essa é uma pergunta muito boa. Eu tenho falado nesse assunto por muitos anos na verdade. Eu acredito que é essencial ter tempo colocado especificamente na sua rotina diária. Quando eu tinha 18 anos de idade na universidade. 45 anos atrás. Eu sou uma pessoa mais velha agora. Um líder me falou. Ele disse, se você colocar tempo na sua agenda para abrir sua Bíblia e falar com Jesus especificamente. Se você colocar na tua agenda. Você talvez não vai manter a agenda sempre. E você não tem que ser condenado quando você não mantém aquela hora. Mas se você colocar no teu dia na tua agenda. Você fará 10 vezes mais no próximo ano do que se você não colocar na tua agenda. Eu escutei isso 45 anos atrás. Eu estava na universidade. Eu disse, 10 vezes mais? Eu nunca tinha colocado oração na minha agenda, na minha esquerda. Mas ele me convenceu. Então eu fiz isso por um ano. Todo dia um pouquinho de tempo específico. Alguns dias num horário, outros dias num outro horário. Eu não fiz, pratiquei todo o tempo. Acabei mantendo o 80% do tempo naquele ano. 45 anos depois. Eu continuo fazendo isso. Eu fiquei surpreso da diferença que isso fez. E se você tem tempo focado para dedicar-se ao Senhor. Então quando eu oro no dia a dia, no meu viver, eu faço muito mais. Quando eu perco o meu tempo de agenda com Deus. O que eu faço algumas vezes. Então o meu dia a dia de falar com Deus diminui também. Eu falo para as pessoas, você não está ganhando nada com Deus a colocar tempo na sua agenda com Deus. Mas você está colocando o teu coração numa posição para tocar o fogo de Deus. Eu penso no meu coração como um pedaço de hambúrguer congelado. E eu penso no meu tempo de oração, o Senhor é como um fogo queimando ali. E eu coloco o meu coração gelado em frente do fogo. Se torna mais macio. Eu não ganho o amor de Deus ao fazer isso. Eu me coloco nessa posição para ser amolecido no Espírito. Então eu fortemente recomendo os jovens para fazerem isso como me ensinaram 45 anos atrás. Você nem sempre vai manter a sua agenda. Mas anos vão passar. Você não vai se arrepender de ter feito isso. Gostaríamos mais uma vez de agradecê-lo por esse momento conosco e por tantos ensinamentos que você passou a respeito de oração, de vida com Deus e a respeito do significado do avivamento. Luana, eu aprecio muito esse programa. E Luana, a mão do Senhor está sobre você. Eu amo a forma que você se preocupa tanto em trazer essa mensagem para os jovens. Nós vamos orar por esse canal em Kansas City. Que a presença do Senhor repouso sobre você de uma forma maior. E que vocês toquem muito mais pessoas. Senhor, toca Luana. Touch these young people. Raise up the youth of Brazil. Release the glory of Jesus. Que a fama do nome dele vá para toda a terra desse lugar. Então, Brasil, nós te amamos. Em Kansas City, IHOP, nós estamos com você. E, de novo, nós temos alguns programas para treinar você para amar Jesus mais. Estão em português. São programas curtos. Então, vêm e se juntem. Seja parte do que estamos fazendo. E eu gostaria de aproveitar também para agradecer o pastor Elcio Lodos, que é líder do Departamento de Português em Kansas City. Muito obrigada por estar aqui conosco e nos ajudando a levar essa mensagem em português para o nosso país. Imenso prazer estar aqui com vocês. Todo esse time maravilhoso que tem sido um instrumento de Deus. Não só para o movimento de oração, mas para o avivamento e para a unidade no corpo de Cristo. Prazer enorme estar aqui com vocês.